Está chorando porquê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais este esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você passou Nem era para você estar aqui Mas Deus falou assim E se aí vou levantar E onde cortar as mãos Eu vou abençoar Não chore Quem tira de você Quem tira de você Eu adoro o fim Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou Te dizer Que vai acontecer Deus mandou Deus mandou Quando você estava Ele já sabia Ele já sabia Que muitas vezes Que muitas vezes Você ia tropeçar E cair Mas Ele sempre Mas Ele sempre esteve Do teu lado Com os braços reunidos E falando assim Vem cá de ouvir Vem cá de a filha Aleluia Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você passou Nem era pra vocês Nem era pra vocês Estar aqui Mas Deus falou assim E se aí vou levantar E aonde vou voltar Se não eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Você não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou Te dizer Que vai acontecer Deus mandou Te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida Quem cuida de você Não dorme Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou Te dizer Que já aconteceu Deus mandou Te falar Que tudo já passou Amém 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 Vamos te regras Tchau